Hoje a nossa equipe veio ao setor Vale do Sol em Aparecida de Goiânia para mostrar mais uma história que nos emociona. A história do pequeno João Miguel. Em novembro do ano passado, ele foi diagnosticado com leucemia. Uma criança de 5 anos de idade. Até então, super saudável, uma criança normal. Mas que agora passa por um tratamento de quimioterapia e sonha com o transplante de medula óssea. A boa notícia é que o pai é compatível. Pelo menos isso foi apontado nos primeiros exames. Mas ainda faltam alguns outros para ter essa confirmação para que o transplante possa ser feito. Nós vamos entrar agora para conversar com a mãe. e também conhecer o pequeno João Miguel. Olha ele aqui ó. E aí garoto, beleza? Bate aqui. Você tá bom? Tô. Quantos anos você tem? 5. 5 anos. Você gosta de brincar de quê? Me conta. De caminhão, do boneto. Você gosta de caminhão? Sim. Caminhão bem grandão? Não. Pequeno? Você prefere caminhãozinho pequeno? Tá bom. A mãe, que é a Verônica, tá todos os dias tendo que cuidar agora, né? Dedicação total. É 24 horas, né? É o tempo todo cuidando do João Miguel. Toda semana a gente está lá no Araújo Jorge. O João Miguel passa por quimioterapia, por exames. A última quimioterapia que ele tomou foi muito forte, que ele teve que ficar mais 14 dias internado. Então é um trabalho, assim, é uma dedicação de 24 horas mesmo. A gente tem um quartinho dele, mas tem dia que eu durmo com ele, tem dia que é o pai que dorme, né? E como é que foi para vocês receberam esse diagnóstico de que ele estava com leucemia? Muito difícil. Muito difícil, assim. A família foi um choque para todo mundo, né? E foi uma mudança, né? Desde novembro que a nossa vida mudou totalmente. A gente vive hoje em torno do João Miguel, para o bem-estar do João Miguel. É um tratamento muito agressivo. É um tratamento muito difícil. E aí Deus tem suprido, né? Dando força para que ele resista, para que ele suporte o tratamento, né? Agora é o seguinte, a Verônica tem, além do João Miguel, tem outros dois filhos, todos dois já adolescentes. Toda a família passou por exames para ver se alguém é compatível para doar a medula óssea para o João Miguel. E o pai dele é compatível? É uma notícia que traz um certo alívio para vocês, mas esse transplante, ele não é feito aqui. Não, o transplante faria aqui se fosse um dos irmãos do João Miguel. Se fosse um irmão, ele poderia até fazer aqui. Como não é, o João Miguel foi aceito em Curitiba. Só que a ida para Curitiba já está garantida. Mas a família vai ter que ficar pelo menos quatro meses por lá. É o tempo para que os exames possam ser feitos, para que o transplante possa ser feito e, claro, para a recuperação do João Miguel até que ele possa voltar para casa aqui em Aparecida de Goiânia. E a família não tem condições para se manter em Curitiba durante todo esse tempo? Não, não temos. Porque, igual, meu esposo trabalhava aqui. E aí ele está desempregado. Hoje ele não está aqui com a gente porque ele arrumou um bico, né? Aí desde sábado que ele está trabalhando nesse bico. E aí ele vai comigo. Porque o Redome está procurando um doador 100%. Porque o pai dele é doador, mas não chegou a 100%. Mas só que eles também lá fazem, né? Sem ser 100%. Principalmente se for parentesco, né? Ele fala assim que primeiro eles procuram na família. Eles preferem o familiar. E ele vai comigo. Então não tem como a gente nos manter lá e manter meus filhos aqui, né? Porque aí vai ficar dois adolescentes. No caso, eu ainda vou até passar procuração para a minha cunhada para estar cuidando deles aqui, né? A médica falou que é muito melhor a gente tentar agora o transplante do que não fazer e aí a doença se alastrar e não ter mais como nem com quimioterapia. E o João Miguel é essa criança linda, simpática e muito feliz, né, João Miguel? Sim. Olha que coisa linda, gente. Ele precisa desse transplante, precisa dessa viagem para Curitiba, custear com hospedagem, precisa custear com alimentação. Roupas de frio também, porque em Curitiba nessa época, agora maio, junho faz muito frio. E tudo isso será muito bem-vindo. Você que pode ajudar de alguma forma, com alguma quantia em dinheiro, com alguma roupa, de certa forma que você puder ajudar, será muito bem-vindo essa ajuda. É bem-vindo, bem-vindo mesmo. Eu peço porque realmente eu estou precisando. O meu filho precisa desse tratamento. Ele precisa ter a chance de cura, né? Então, o que eu tiver a meu alcance, eu vou fazer.